E é assim que começo, vou mostrar algo que é maravilhoso. Alguém pode me trazer essa cadeira e colocá-la aqui para mim? Alguém, algum dos cavaleiros, Kevin, pode fazer isso sozinho? Pode colocar bem à minha frente, vou mostrar o que acontece. É muito importante que vocês vejam isso. Há três reinos nos quais vivemos. Se você entender isso, irá mudar a sua vida. Este é o reino do espírito do homem. Este é o reino da alma do homem. E este é o reino da carne. Deus deu a Moisés o tabernáculo e o modelo no santo dos santos. Ele deu um mapa para a sua presença. Então, ele disse, primeiro, é a corte exterior. Este é o nosso corpo. Depois, o lugar santo, que é a alma. Finalmente, o santo dos santos, que é o espírito. Quando Davi, vem aqui rápido, quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem e habita no seu espírito humano. Ele fica lá o tempo todo. Ele não sai, não tira férias. Está sempre lá. Esperando você conhecê-lo em espírito. Vou explicar o que é orar em espírito em alguns momentos. Este reino está no espírito. Este reino está na alma. Este está no corpo. Esperar em Deus é uma ordem. A Bíblia diz, espero, espero no Senhor. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A Bíblia diz, espero no Senhor o dia todo. O dia todo. O salmista disse que o esperar pode muito bem durar o dia todo. Mas a questão é quantas pessoas estão dispostas a pagar esse preço. Por ti, espero todo o dia. Salmos 25, 5. Mas você começa a esperar de joelhos. E esperar de joelhos é difícil. Então você coloca um louvor para ajudar o seu corpo. Às vezes não funciona. Porque o telefone toca, o cachorro late, as crianças chegam, alguém quer isso, outro quer aquilo. Você fica distraído. Daí você tem que planejar o seu tempo de espera. Desliga o telefone, mande as crianças para longe, prenda o cachorro em algum lugar e fique a sós com Deus. Mas quando você está a sós com Deus, você tem uma batalha a vencer primeiro com a sua carne. Porque a carne odeia Deus. A carne odeia orar, ela odeia adorar e odeia tudo o que tem a ver com as coisas espirituais. Tudo o que a carne deseja é diversão. Porém, porém, agora você deve sujeitar a carne, deve dizer-lhe, goste ou não, você vai ter que orar. Você vai dizer-lhe o que Paulo disse em 1 Coríntios 9, 27. Antes subjigo o meu corpo e o reduzo à servidão. E pego esse corpo, a força, e lhe digo, ore! Mas ele luta comigo e se esforça e quer vencer. Então o corpo começa a devagar, a mexer em sua mente. Começa a pensar uma coisa aqui, outra ali. E o estômago começa a fazer barulhos. Porque o estômago quer um sanduíche. Eu estou mesmo entrando em sua casa, hein? E agora esse corpo começa a bocejar. E quase cai no sono e você tem que acordá-lo. Aí você vai ter que jogar água fria no rosto para acordá-lo. E não dou a meu corpo escolha alguma. De manhã eu acordo e o coloco no banho e o lavo. E quando ele está acordado, eu oro. Eu não deixo dizer, estou cansado e não me sinto bem. Eu não lhe dou nenhuma desculpa. Fique de joelhos, corpo. E começo a orar. Mas quando começamos a orar, oramos primeiro na carne, que é o da petição. Jesus lhe disse, peça, busque e bata. Aliás, eles são os três reinos da oração. O da petição, o da carne. O reino do bater, por favor, são isso. O de pedir é o reino da carne, da busca é o da alma. E o do bater é o reino do Espírito. Isso é algo muito poderoso que Jesus nos deu. Ele disse, peça, busque e bata. Vou te falar sobre o bater em alguns minutos. Mas temos que voltar de onde começamos. Ninguém começa no Espírito. Todos começamos na carne. E todos começamos com uma lista de orações. E geralmente essa lista é entediante para Deus. Pois ele a ouviu ontem. E a lista começa com Me abençoe, me guarde, me perdoe. Abençoe minha mãe, abençoe meu pai. Sabe, meus entes queridos. E por favor, não se esqueçam do meu cachorro. Animais, estimação, qualquer coisa desse tipo. Eles oram para as mesmas coisas todos os dias. Mas vejam o que acontece. O que não sabem é que elas não sentem a presença de Deus aqui. Porque aqui não há Deus. Porque aqui não há a presença de Deus. Aqui é o reino e o domínio da carne. E neste domínio os demônios operam. Os demônios não podem entrar naquele domínio. Este domínio é livre da ação demoníaca. Neste aqui eles podem entrar se lhes for permitido. E neste eles entram sem a sua permissão. Pois é aqui onde a batalha se enfurece. E a batalha está na mente. Pois a Bíblia diz. As armas da nossa milícia não são carnais. E sim poderosas em Deus para destruição de fortaleza. E aí diz tudo. Destruindo os conselhos que estão na mente. E toda a altivez que se levanta contra o conhecimento que está na mente. De Deus e levando em cativeiro todo o entendimento. Ele menciona nossa mente três vezes. As armas da nossa milícia não são carnais ou são isto. E sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Então diz. Destruindo os conselhos. Esta é a mente. Toda a altivez que se levanta contra o conhecimento que está na mente. E levando em cativeiro todo o entendimento. Isto é a mente. Então a batalha está na mente. E você começa a orar e sua mente luta contra você. Você diz Jesus cerca de cinquenta vezes. Pai, pai, me ajude, pai. Oh, querido Jesus, eu suprigo pelo sangue. Aleluia, amém. Louvado seja o Senhor. Você fala as mesmas coisas. Você acha que não vai chegar em lugar algum? Oh, claro que vai. Porque sabendo ou não. Quanto mais você fica, mais perto você chega. Só que você não sabe disso. Você não sabe que está chegando mais perto. E ainda continua dizendo as mesmas coisas. Deus me perdoe, me abençoe, me guarde, salve minha mãe, meu pai, meus irmãos e irmãs. Oh, Deus, me ajude. Não me sinto bem. E você repete, repete tudo. A repetição é normal nesse reino. Porque aqui é o reino da repetição, da morte e do vazio. Deus entende essa parte. Agora, digamos que você passou 45 minutos neste domínio. Eu já passei, às vezes, duas horas. E você diz, por quê? Quanto mais você negligenciar a oração, mais ficará aqui. Se você passar tempo com Deus todos os dias, você passará por isso rápido. Mas se você não passar um tempo com Deus todos os dias, será um processo lento. Porque você cria ferrugem à medida que negligencia a oração. Você fica enferrujado e lento. As coisas não se movem muito bem, pois o óleo do Espírito está vazio. Está faltando aqui neste domínio. Você perde o óleo aqui na carne. Não há óleo na carne. Há apenas ferrugem, feiúria e briga e guerra por aqui. E o diabo vem e fala com você. Vejam bem, irmão. Você não ouve a voz do Senhor aqui. Vocês só ouvem lá. Deus fala no domínio do Espírito e não da carne. No domínio da carne, o diabo fala. Não esqueçam o que eu acabei de dizer. Você não ouvirá Deus por aqui. Você ouvirá o diabo. Ele dirá, não ore, você está perdendo o seu tempo. E te fará lembrar de todos os pecados que você comete. Te trará à memória todas as coisas horríveis que você fez. Te condenará e dirá que você irá para o inferno. Te lembrará de coisas horríveis. E é aqui que a sua mente dispara com pensamentos. É aqui onde os pensamentos mais horríveis atacam a sua mente. E se tornam tão ruins que você duvida se é um cristão. Vamos, sejam honestos. É aqui que pensamentos terríveis atingem a sua mente. É aqui que tudo que é demoníaco e diabólico acontece. E você é atacado constantemente. E você fica repetindo. Me abençoe, me perdoe, me ajuda, blá, blá, blá. As mesmas coisas que você disse ontem. Mas a parte boa é que sem saber. Quanto mais você fica, mais perto está. Mas eis o que acontece por aqui. De repente você fica com muita fumo. Você está prestes a avançar para o próximo domínio. Você só não sabe disso. A soma está prestes a tomar controle. Você só não sabe disso. Pois de lá até aqui você gastou 45 minutos. Repetindo, dizendo as mesmas coisas e se sentindo culpado. E se condenando e acreditando que o diabo vai destruir você e sua família. E que sua família nunca vai ser salva. E pensando que Deus nem está te ouvindo. Quantos a identifica aí? Levante as mãos. Já passaram por isso. Mas agora é isso que algumas pessoas infelizmente fazem. Bem antes de avançarem para o próximo domínio. Elas decidem ir fazer um sanduíche para se sentirem bem. Vou fazer um sanduíche. Talvez eu fique mais tempo agora. Eu me permito comer água agora. Entenderam? Ou elas decidem sair e ver as crianças. Ou decidem ir fazer um telefonema no qual estiveram pensando. O tempo todo em que estavam de joelhos. Ou elas podem checar sua caixa de e-mail para ver se alguém lhes enviou algo. Elas dão uma pequena pausa. Você faz isso, irmão? Se você faz uma pausa ou come um sanduíche, garanto que irão começar daqui novamente. Você perdeu 45 minutos. Pois se você negligenciar Deus, você irá para trás. Mas se você é esperto, ficará. Vejam bem que o tempo todo o seu corpo te disse o que fazer. O tempo todo você esteve pensando nisso e naquilo. E se condenando. E o diabo vai te atacar, te fazendo lembrar de coisas. Seus pecados, problemas, amigos, emoções, dificuldades. O lixo, o caos. Tudo sempre esteve lá. E no meio desse caos todo você diz. Ô pai, me ajude. Ô Jesus. E aí diz coisas religiosas. Essa história é extremamente religiosa aqui. Mas sem Deus. Você diz aleluia muitas e muitas vezes. Sem unção. Nem ao menos uma pequena lágrima. Você está seco e morto como a própria morte. E tudo que tem feito é repetir. E é aí que você começa a se esforçar para acreditar. Que Deus está realmente te ouvindo. Mas é aí que suas palavras se foram para o teto e te atinge de volta no rosto. Apenas para cima e para baixo. Se você ficar, irmão. Se você ficar. Há uma linha aqui que é invisível. Entre o domínio da carne e da alma. Há uma linha que é invisível. Mas muitos cristões avançaram. Pois no momento em que você avança. Você atinge a realidade. Tchau. 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 Você atinge a realidade. De repente algo acontece. Há um acelerar dentro de sua alma. Você esperou e obedeceu a Deus. Veja que as pessoas dizem. Se bem esperar significa isso e aquilo, irmãos. Esperar significa esperar. Não quer dizer nada além disso. Não comece a interpretar errado a palavra de Deus agora. Esperar em Deus é esperar em Deus. Vocês já esperaram por dentistas, médicos e advogados. Não podem esperar por Deus? Mas eu não sinto nada. Você não deveria. Mas não tem a presença de Deus. Ele não é cego. Ele pode te ver. Ele está só te esperando avançar. Mas quando você avança, algo acontece. Algo verdadeiramente maravilhoso. De repente. É real. Minhas palavras se tornam escassas. E meu coração se torna real. Uma sinceridade invade a minha alma. Não fico mais repetindo aqui. Ao invés disso eu digo, te louvo, Senhor. Te agradeço por ser tão bom para mim. Aqui a palavra de Deus toma conta de mim. Por aqui tudo o que há são pensamentos cruzando a minha mente. E condenação, e o caos, e o lixo, e a estupidez, e a bagunça, e o vazio. Tudo me ataca. Mas aqui as promessas começam a borbulhar da minha vida. Por aqui o Espírito Santo tem algum controle. Não total controle. E quero enfatizar, ele tem algum controle na alma. Pois é um processo de entrar. Um processo de se entregar ao Espírito. E aqui o meu corpo não está mais cansado. Na verdade não estou mais ciente do tempo. Aqui não penso mais em meus pecados e minha sujeira. E por alguma razão desconhecida. Todo o barulho de fora não está mais penetrando o meu ser. Aqui estou me fechando. Me excluindo. Por aqui todas as coisas da vida começam a desaparecer no vazio. E a música de adoração que coloquei durante os últimos 45 minutos começa a me tocar de verdade. Agora começo a chorar e chorar. As lágrimas aqui são verdadeiras. Neste lugar também há purificação. É aqui que o sangue tem o seu impacto. Mas lá nenhum. Eu mencionei o sangue lá, mas nem queria que o sangue me lavou. Por aqui acredito que estou lavado no sangue do cordeiro. Aqui eu disse me lave. Mas eu não fui lavado e também nem acreditei. Mas aqui quando eu digo me lave, só digo uma vez. Lá foram centenas de vezes sem impacto e eu não acreditei. Aqui eu disse uma vez e aceitei como consumado. Lá a condenação governava a minha mente. Aqui há portanto. Não há mais condenação. Lá não acreditei que ele ouviu, me ouviu confessar os meus pecados. De fato, eu me condenava muito. Aqui eu me esqueci completamente dos meus pecados. Aqui está se tornando real a cada instante. Ainda estou de joelhos, talvez com o rosto interno. Ou talvez de pé ou sentado. Mas se eu saber quanto mais eu fico, mais perto eu chego. Agora, em oração, por uma hora e quinze minutos, uma hora e trinta minutos. Não percebo que estou prestes a avançar. Muitos cristãos acreditam que isso é tudo. Ou não é. O domínio da alma é muito bom, mas não é tudo. Aqui avancei para o domínio da alma. Já experimentei libertação da condenação, do pecado, do vazio caótico, da confusão e até mesmo da voz do diabo. Sua voz, a voz do diabo por aqui se torna mais e mais fraca. Porque o caminho, por favor, ouçam isto. O caminho da alma é este. Quanto mais profundo você entra, menos você ouve a voz do diabo. Mas aqui começa a ouvir o sussurro do Espírito. Vindos do outro domínio, estou entre dois domínios. O diabo continua a falar, mas eu ignoro. E Jesus começa a falar e eu sou levado a ele. E vejam o que isso acontece. É aqui onde as pessoas perdem. Algo aqui acontece. Prestem muita atenção. Este é o domínio da repetição. Este é o domínio do louvor, pois aqui louvamos. Se você entrar num lugar santo, é um lugar de louvor. Lembram que a corte exterior é local de sangue e sacrifício? A lembrança de seus pecados, onde as pessoas entram, trazendo suas ofertas para Deus, a fim de serem lavadas do pecado. Mas lá os sacerdotes o louvam, cantando que sua misericórdia dura para sempre. Este é o lugar do louvor. E então lemos as palavras, Bendiga a Deus, ó minha alma. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, a seja, ó Deus, ó minha alma. Não diz o corpo, porque apenas a alma louva. Porque estás abatida, ó minha alma. Esperem Deus, pois ainda o louvarei. A ele que é o meu socorro. Ele está falando com sua alma. A alma começa a louvar a Deus. Ela produz novos cânticos a ele. Agora estou cantando músicas que eu nem sabia lá. A canção do Espírito se torna realidade. Quantos já experimentaram isso? Levantem as mãos bem alto. Ó, vocês já passaram por isso, não é? Aqui eu louvo e exalto o seu nome. Eu lhe digo quão maravilhoso ele é. Mas aqui algo acontece. Aqui à medida que me aproximo, sem saber disso, porque quanto mais tempo fiquei, mais perto me aproximo. De repente algo acontece. Os domínios são mudados. E como eu sei que eles mudaram, porque de repente não estou mais buscando. Eu não estou mais louvando. Eu não estou mais falando. O silêncio invade meu ser aqui. No instante em que eu atravesso nesse domínio, o silêncio santo invade o meu ser. Não consigo nem falar. Pois neste domínio não posso pedir. Neste domínio não posso desejar. Neste domínio estou batendo. A sua porta. E como batemos a sua porta? Com o silêncio santo. O silêncio é o bater mais poderoso nos lugares celestiais. Pois a palavra de Deus nos diz. Aqui é taipos e sabei que eu sou Deus. Quando estou neste domínio, algo acontece. Algo gravado nas escrituras. Isso é poderoso. Lembram-se do que eu disse antes em 1 Coríntios 6, 17? Mas o que se ajunta com o Senhor é um Espírito com Ele. Neste reino algo acontece, algo muito poderoso. A maioria dos cristãos o experimentam raramente. Estou na presença do Senhor. Sua presença começa a penetrar o meu ser. E agora isso acontece. Um abismo chama outro abismo. Sabe o que são catadupas, David? Tornados. Eu entro no redemoinho celestial. Ele me envolveu em seu tornado, que Ezequiel viu. Com os querubins dentro dele, se lembra? Com chamas de fogo celestial dentro dele. A palavra vaga significa grandes ondas da presença de Deus. É aqui onde a presença de Deus começa a penetrar o meu ser com grandeza. E neste momento eu não estou mais orando. Não estou mais louvando. Estou tendo comunhão. Há comunhão neste domínio. Olhe para mim por um minuto. Algo acontece aqui. Essa palavra em Salmos, que repete em Hebreus dois dias. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Cantar-te louvores no meio da congregação. Quando olho para Hebreus, capítulo 2, leio a mesma palavra. Começa dizendo, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos como um. Por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Hebreus 12, 11 e 12. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Cantar-te louvores no meio da congregação. Sabe o que isso significa? Jesus diz, o Pai busca aqueles que o adoram em espírito e verdade. Sabe o que é adorar em verdade? Adorar em verdade significa? É uma adoração dada por Cristo? Adoração exalada pelo Espírito Santo? Significa, David, que Jesus, quando eu entro em sua presença, ele fica de pé e se torna um comigo completamente. Hum, ele entra em mim e eu nele. Como João 17 diz, eu neles e tu em mim. Para que sejam perfeitos em unidade. Não apenas Cristo está em mim, mas eu estou nele agora. E o que acontece é que de repente, ele começa a adorar através de mim, o Pai Celestial. Eu não adoro, me tornei um instrumento de adoração. Eu não canto, ele canta através de mim. Cumprindo Hebreus 12 e Salmos 22. Pois ele mesmo diz. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos como um, por cuja causa não se envergonhe de lhe chamar irmãos. Não diz na Bíblia que somos carne de sua carne. Osso do seu osso. Não somos um com ele apenas em Espírito. Somos um com ele na carne também. Pois o que acontece quando trazemos nosso corpo no santo dos santos? Nosso corpo se torna realmente o templo do Espírito Santo. Amém. Falei! Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri